E de volta para a Pena da Pena, que é o Miote, que é o Chachá. O que é que vimos? Um namorado para minha mulher. Conta a história de um casal, né? O protagonista é o Caco Siocler. Tá há 15 anos casado com a personagem da Ingrid Guimarães. Só que o relacionamento deles foi só piorando. Mais pra ele, né? Porque ela reclama muito, é muito chata. E aí chega o momento lá que ele tá praticamente no fundo do poço, né? E aí surge a oportunidade dele contratar um amante de aluguel pra seduzir a esposa dele. Pra ele poder se livrar. Pra ele poder se livrar da esposa dele, porque ele não tem coragem de pedir a separação. Comédia romântica, padrão, americana. Sim. Totalmente. Mesmo tipo de roteiro. Só que assim, essa aí foi até interessante. Foi interessante. Esse filme é a versão brasileira de um filme argentino de mesmo nome. Ah, é? É, e é de 2008. Porque eu tava tentando ver se tinha uma história americana, mas não achei. Então é isso daí. É. O que mais tá no filme? Temos o Domingos Montagné. Ele é o sedutor, né? Ele é o corvo. É um corvo, né? Corvo. Tudo bem. É um personagem totalmente misterioso. Um pouco asqueroso, né? Tem a Mia Mello também. A Mia Mello fazendo uma participação. Pô, a Mia Mello tá em tudo. É. Não, e essa, acho que a diretora gosta dela, porque é a mesma diretora de Meu Passado Me Condena. Ah, Júlia Rezende. É, exatamente. Ah, beleza. Fez TV de casa, hein? Que bom, né? Tem que fazer, né? De vez em quando tem que fazer, né? Marcos Veras também. Marcos Veras também tá no filme, né? Paulinho Vilhena. Fala a participação muito grande, mas o dele é interessante também. É importante pra história, né? Tem uma, é assim, a cena com ele e ela no filme, como se fosse um programa no YouTube, que é sensacional o que ela fala. Exatamente. Tô com um assunto interessante que ele tem muitas coisas atuais, né? Aham. Assim, de tecnologia, assuntos atuais que eles abordam no filme, né? Ah, bom, com certeza. Tanto de tecnologia quanto de cinema também. Isso, com certeza. Uns trocadilhos, umas piadinhas muito boas, né? Com certeza. Letícia Colim também aparece rápido na nossa musa, né? Não tem como. Exatamente. Letícia Colim. E quem é outro que você falou? É o... O Paulinho Serra. Apesar de ser Globo Filmes, não é naquela comédia besta. Não é. Pois é. Então, é um ponto interessante, porque tem muito drama, né? Tem, tem. Então, eu acho que esse é um diferencial positivo, né? Porque aí não cai muito na mesmice. Com certeza. As piadas são muito bem encaixadas. Com certeza. Muito bem encaixadas. Não foi nada forçado. Não é filme pra você ficar rindo o tempo inteiro. Não é. Tem situações que você vai rir. Exatamente. E, assim, você fala assim, ah, Ingrid Maranhas, é comédia o tempo inteiro. Não é. Filme mais, é uma comédia dramática. É. O filme estreia dia 1º de setembro. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Nota? Vou dar um 4. Porque a gente riu bastante ali, né? Assim, as piadas que tiveram foram muito engraçadas, né? Eu dou um 3,5. Sendo durante os créditos. Tem duas. A segunda é sensacional. E é isso aí. Dia 1º de setembro. E aí, o la... doing uma pena. Não é? Legenda Adriana Zanotto